Sei como a minha vida te fere, baby E eu já não quero mais corresponder Todas suas amigas ligam pra saber Mais sobre nós dois do que de você Diz o que cê tá fazendo agora Deixa eu te buscar, te ver rebolar Se for pra acabar, pode demorar O problema é que em cima de mim Você é ela que fez história Me diz como que eu vou mudar Esse é meu jeito de viver Gosto de te ver no meu quarto Fica de lado, quero ver sua perna tremer Fala como se fosse fácil, não me vê sóbrio Já que eu sou desse implicante Disse que eu nunca nem disfarço Quando eu tô longe, ela não entende essa distância Prava, desse jeito que cê me encara De fingir que tu não sente nada Reclamando porque não me encontrou na madrugada Te falei pra você ficar, você nem me escutava Toda vez, lembrei de tudo aquilo que a gente fez Ela quer que eu chame de beijo Ela vem me ver se tem sede Comigo perde o controle Diz o que cê tá fazendo agora Deixa eu te buscar, te ver rebolar Se for pra acabar, pode demorar O problema é que em cima de mim Você é ela que fez história Em cima de mim, ela fez história Sei da sua intenção quando você me ora Fala que cê vai, mas sempre volta Diz o que cê tá fazendo agora Eu fiz de um jeito pra te não embarar É finesse, por isso quem comanda Você decide o que vai fazer no qual E eu te domino como você merece Se tem ciúme, pode esquecer com a outra Ah, vai se fudir Vai com aquela piranha lá Esse seu jeito é tão tão indecente Eu sei da sua culpa, você não é inocente O que vai ser entre a gente Se for uma foda casual Então não fala que cê sente amor Diz o que cê tá fazendo agora Deixa eu te buscar, te ver rebolar Se for pra acabar, pode demorar O problema é que em cima de mim Você é ela que fez história Diz o que cê tá fazendo agora Deixa eu te buscar, te ver rebolar Se for pra acabar, pode demorar O problema é que em cima de mim Você é ela que fez história O problema é que em cima de mim